De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos insta a termos a mente de Cristo. Quando Deus fez o homem, ele o doutor com faculdades superiores e faculdades inferiores. As faculdades superiores podemos resumir em três. O juízo, a razão e a consciência. E as faculdades inferiores, também podemos resumir em três. As paixões, as emoções que estão ligadas aos nossos sentimentos. Eclesiastes 7,29 nos diz que Deus fez o homem reto. Ou seja, não só no seu padrão moral, mas também em todas as suas nuances mentais ou intelectuais. Ou seja, o homem era reto em todos os segmentos da sua vida. Porém, segundo Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, eles deveriam ser obedientes. Então, para o homem permanecer neste padrão de retidão, eles deveriam ser obedientes a todas as leis de Deus. E, infelizmente, Adão, juntamente com Eva, acabaram desobedecendo a lei de Deus. E houve, então, uma desconfiguração na mente do homem. A mente do homem passou a ser uma mente despersonalizada, desconfigurada. E aí, as escrituras nos dizem, em Isaías 33, que a enfermidade entrou, então, no mundo, sendo esta o pecado. O homem, até a sua transgressão, agia baseado nas suas faculdades superiores. Depois do pecado, com uma desconfiguração da mente do homem, houve uma inversão de valores. As faculdades superiores foram subjugadas pelas faculdades inferiores do ser. E o homem passou a agir baseado, não nas suas faculdades superiores, juízo, razão, consciência, mas nas suas faculdades inferiores. Apetites, paixões, emoções, inclinações. Antes do pecado, não era uma dificuldade para Adão parar a sua refeição no momento em que ele viu que já estava bem. Não era uma tentação dar uma garfada a mais para gratificar o apetite. Porém, depois do pecado, isso já se tornou muito real. O homem, hoje, tem muita dificuldade em lidar com o apetite e com tudo o que tem a ver com ele. Por que isto aconteceu? Porque o homem passou a agir baseado nas paixões inferiores, emoções e nas suas inclinações. Para um homem, hoje, é difícil ele olhar para uma mulher que esteja vestida insinuosamente e controlar os seus pensamentos. Para homem e mulher, é difícil não dar uma garfada a mais quando o apetite está clamando. Não! Uma porção a mais! Uma porção a mais! Uma garfada a mais! E, por vezes, somos tentados e levamos à queda na gratificação do nosso apetite. A mente do homem está desconfigurada. Muita coisa poderíamos dizer acerca deste relevante tema, mas, nesta ocasião, eu gostaria de me deter somente em um único ponto, este relacionado às faculdades inferiores, sobre as nossas emoções e sentimentos. Pois tenho percebido, para a maior parte da humanidade, lidar com sentimentos e emoções tem sido o mais difícil e tem causado mais transtornos. Eu me recordo que, quando mais jovem, trabalhei de ajudante de pedreiro para um senhor. E esse senhor era bastante perito na área da construção civil. E nós trabalhamos para um jovem, um garoto ainda, tinha 20 anos de idade. E, certa vez, esse jovem chegou na construção e ele percebeu que, na sala, havia um saco de cimento que estava aberto. Ele subiu ao segundo piso. Na sacada do segundo piso, havia um segundo saco de cimento aberto. E, em um dos quartos do segundo piso, havia um terceiro saco de cimento aberto. E aí, ele desceu e foi até ao pedreiro, esse senhor, e, gentilmente, falou Por que o senhor não elimina todo o conteúdo de um saco, primeiro, para depois abrir outro? Porque eu vi que tem três sacos abertos e os dois, no segundo piso, o cimento já está empedrado. Ou seja, já se perdeu. E esse senhor fechou o semblante. Eu fiquei só observando a cena. E ficou bastante irritado. Bastante irritado mesmo. Ao ponto de que eu imaginei que ele fosse até agredir o jovem. E ele ficou muitíssimo ofendido. Juntou todas as suas ferramentas, colocou na bolsa e foi embora, dizendo Como que uma criança como você vai me ensinar construção civil? Uma vez que eu já trabalho há mais de 20 anos nesse ofício. E ele foi embora. E aí, depois, me veio a pergunta à mente. Aquele senhor foi ofendido ou se sentiu ofendido? E a mesma pergunta eu faço para você nesse momento. O senhor foi ofendido pelo jovem ou se sentiu ofendido? Quero que percebam que ser e se sentir são duas coisas diametralmente opostas. Tão próximas uma da outra quanto o norte do sul. Então, esse senhor foi ofendido ou se sentiu ofendido? Obviamente que eu posso até daqui ouvir o coral que vocês estão falando. Que ele se sentiu ofendido onde não houve ofensa. Ele agiu baseado nos seus sentimentos e os resultados foram ruins. Por quê? Porque ele se sentiu ofendido onde não houve ofensa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os nossos sentimentos não são uma réplica perfeita da realidade. É muito comum um rapaz dizer para uma moça Eu te amo. Passam-se dois meses e ele repete as mesmas palavras a outra moça. Isso se chama desconfiguração. É quando a pessoa age baseado nos seus sentimentos. E os sentimentos, muitas vezes, não são fatos que condizem com a realidade. E quando assim agimos, as consequências são as mais danosas Então, eu já posso de antemão afirmar para vocês Mais de 50% dos conflitos que enfrentamos dentro do nosso lar Com esposa e filhos Não são reais Não passam de frutos gerados pela nossa mente desconfigurada Por quê? Porque sentir e ser são duas coisas opostas Eu posso sentir algo que não é um fato Assim como esse Senhor sentiu Ele sentiu-se ofendido onde não houve ofensa Este não é um conceito gerado na minha mente É um conceito bíblico Eu quero conduzir você, neste momento A três relatos das escrituras Para consubstanciarmos este pensamento E nós vamos ver que este Sempre foi um problema presente na humanidade Desde o passado Qual o problema? Agir baseado nos sentimentos Sentir algo que não é um fato A primeira história que eu gostaria de conduzi-lo Encontra-se em 1 Samuel capítulo 18 1 Samuel capítulo 18 Enquanto você abre a sua Bíblia Nós estamos falando aqui de Capitólio E esta região é uma região muito abençoada Como muitos de vocês nos dizem Quanto ao nosso cenário ser tão belo E às vezes eu até converso com o rapaz aqui Que faz as filmagens, Rafael Aguiar Que muitas pessoas devem dizer Nossa, eles são bons de cromaquê Ou seja, um cenário montado dentro de uma sala Mas todo o nosso cenário é natural Na região da Canastra Existem mais de duas mil cachoeiras Semelhantes a esta E nós usufruímos desse recurso natural Justamente para servir também De um apelo para aqueles que nos ouvem Quanto à necessidade que o Senhor insta conosco A irmos para o campo Por exemplo, a minha casa fica A poucos quilômetros desta cachoeira Dá para vir caminhando O Rafael também reside em um local Onde existe uma cachoeira semelhante a esta Dentro do sítio dele Então o Senhor nos convida A termos esta vida de campo Porque Ele deseja através destas Destas situações naturais Configurar novamente a nossa mente Ok? 1 Samuel 18 Davi aqui ainda não era o rei Porém já havia sido ungido Ele foi ungido no capítulo 16 No capítulo 18 Ele era o págino de armas de Saul Saul então era o rei Eles tiveram uma batalha com os filisteus E Davi foi muito bem sucedido nessa batalha Regressando Saul e seus exércitos da batalha O verso 7 do capítulo 18 Nos traz o seguinte relato Os israelitas reconhecendo a valentia do exército de Saul Os israelitas reconhecendo a valentia do exército de Saul E deste reconhecimento das pessoas Quanto a valentia de Davi Verso 8 Então Saul muito se ofendeu E aquelas palavras pareceram mal aos seus olhos E disse Dez milhares deram a Davi E a mim somente milhares Que falta agora? Se não dar a ele o reino E desde aquele dia Verso 9 Em diante Saul passou a ter Davi Sempre em suspeita Ou seja Ele levou Davi à margem do seu relacionamento Por quê? Porque Davi o ofendeu Ele rompeu com os laços de simpatia que ele tinha com Davi Por quê? Porque Davi o ofendeu Agora eu volto a pergunta para você Em algum momento Davi ofendeu a Saul? Em algum momento Davi Reivindicou das multidões O reconhecimento a ele demonstrado? O texto é claro Isto não ocorreu Saul não foi ofendido Saul se sentiu ofendido E com base nos seus sentimentos Ele se apastou de Davi Colocou Davi à margem dos seus laços de simpatia Quantas vezes nós não fazemos isso com as pessoas? Às vezes julgamos que alguém tenha nos ofendido Começamos a tratar aquela pessoa com indiferença Nos afastamos daquela pessoa E em muitos casos Verifica-se que aconteceu o mesmo que aconteceu com Saul Nos afastamos de uma pessoa com base naquilo que nós sentimos Nos afastamos de uma pessoa Nos afastamos de uma pessoa julgando que ela tenha nos ofendido Ao passo que nos sentimos ofendidos No caso de Saul as coisas ainda foram mais graves O versículo 10 diz que Saul tinha na sua mão uma lança aguda E o verso 11 diz E Saul atirou com aquela lança dizendo Eu vou encravar Davi na parede Porém Davi se desviou da lança por duas vezes Com base em que? Saul quase tirou a vida do jovem Davi O inocente Davi Com base em nada Ele quase matou Davi Com base em nada Por quê? Porque ele se sentiu ofendido Onde não houve ofensa Meu querido Minha querida irmã Quantos casamentos não são desfeitos Por uma pessoa julgar que o outro a ofende constantemente Ao passo que não existe ofensa Muitas vezes o marido se delonga um pouco mais Nas atividades do trabalho Chega em casa E a esposa julga que aquele atraso é uma ofensa E começa a destratá-lo Quantas vezes o esposo chega em casa E aconteceram situações adversas A ponto de não ter o jantar pronto E ele se ofende contra a esposa E o conflito está formado Mais de 50% Dos problemas que enfrentamos Especialmente no seio familiar Não passam de fruto Da nossa mente desconfigurada Eu gostaria que você me acompanhasse agora No nosso segundo exemplo Que se encontra no livro de 1º Reis Capítulo 5 Como nós vimos no exemplo anterior Quando Saul Viu que Davi foi mais reconhecido que ele Ele ofendeu-se E com base nessa ofensa Fruto da sua mente desconfigurada Ele quase matou Davi Eu quero que você perceba Que nesse segundo exemplo Acontece a mesma coisa Porém a causa foi diferente Qual foi a causa? Expectativa frustrada Namã Teve a sua expectativa frustrada E por causa disso Se ofendeu Como isso pode acontecer no dia a dia? É quando o esposo Pensa que vai chegar em casa E vai topar aquela linda mesa de almoço Posta E quando ele chega A mesa não está posta Isso é expectativa frustrada Namã passou por algo semelhante Ele era um capitão assiriano Homem poderoso Valente de guerra E ficou sabendo Por intermédio de uma judia Que ele poderia ser curado da sua lepra Se procurasse o profeta de Deus Por nome Eliseu Então ele acariciou As mais profundas expectativas De que Ele seria curado? Não De que ele indo a Samaria O profeta iria sair De sua casa Passar a mão sobre o leproso E restaurar a saúde dele Ele tinha confiança na cura Mas ele havia planejado na sua mente Idealizado a maneira Que aquilo iria efetuar-se Porém Você que é claro conhece a história Sabe que não foi desta forma E Namã então Teve a sua expectativa Frustrada Por quê? Porque as coisas não aconteceram Da maneira que ele havia planejado Vejam comigo aqui o exemplo Segundo reis capítulo 5 Versículo 9 Veio pois Namã com seus cavalos E com seu carro E parou a porta da casa de Eliseu Então Eliseu Mandou um mensageiro Dizendo Namã Vai-te Lava-se sete vezes No Jordão E a tua carne Será curada E ficarás purificado Verso 11 Namã porém Muito se ofendeu E foi dizendo Eis que eu dizia comigo mesmo Eis que o profeta Certamente sairá por sua porta Por-se-á de pé Invocará o nome do Senhor Deus Passará a mão sobre o lugar Que está doente E restaurará o leproso Eliseu Negou O objeto De busca De Namã Não Não negou Porém As coisas não saíram Da maneira Em que Namã Havia idealizado E ele se ofendeu Por causa disso Namã Falou Mergulhe sete vezes No Jordão Porém Obviamente O Jordão Não estava cristalino Como esta água Era um período De chuva E diz o espírito De profecia Que o Jordão Estava sujo Mas isso mostra Na verdade Não foi o fato De o Jordão Estar sujo Que levou Namã A se ofender Foi o fato De sua expectativa Ser frustrada E ele agiu Impensadamente E quase Perdeu A benção De receber A cura Da lepra Ele se ofendeu Contra o homem De Deus Simplesmente Porque o homem De Deus Não fez Da maneira Que ele havia Planejado E quantas E quantas vezes Nós colhemos Frutos Amargos Ou deixamos De desfrutar De muitas Bençãos Por que nos ofendemos Quando as coisas Não saem Da maneira Que nós planejamos Ser ofendido E se sentir Ofendido São coisas Que estão Em conflito Coisas distantes Uma da outra Toda vez Que alguém Falar algo Ao nosso respeito Nós precisamos Antes de agir Impetuosamente Nos ofendendo Analisar Será que realmente Eu sou isso Por exemplo Eu conheci um rapaz Que era muito preguiçoso E o interessante É que ele se achava Trabalhador E muitas pessoas Diziam Fulano Você precisa ter Um pouco mais De pegada No trabalho Você escora-se Muito na sua mãe Na sua esposa E nas pessoas Você precisa ter Um pouco mais De pegada De trabalho E era Realmente fato Que o rapaz Era bastante preguiçoso Mas ele sempre Se ofendia Com as pessoas E nunca parava Para analisar E teve uma vez Ele parou Para ouvir E ele começou A fazer uma autoanálise E chegou A uma conclusão Maravilhosa Qual? De fato Eu sou preguiçoso E ele pôde Então trabalhar Em cima Daquele defeito De caráter Então quando alguém Te abordar Apresentar-te Algo Que você julga Ser um equívoco Peça a Deus Forças Conte até 10 E raciocine Porque talvez Aquela pessoa Esteja falando a verdade E você vai perder A oportunidade De se auto-ver Como você realmente é Porque nós temos Uma visão Muito imprecisa De nós mesmos E Deus Muitas vezes Usa pessoas Para nos ajudar A ter uma visão Mais definida De quem somos Eu gostaria Que você me acompanhasse Neste momento No nosso terceiro E último exemplo Como nós já vimos Saúl se ofendeu Porque foi menos Aplaudido Do que Davi No segundo exemplo Naamã Se ofendeu Porque as suas expectativas Foram frustradas Eu quero que vejamos Um terceiro exemplo O que acontece Com uma pessoa Quando ela é reprovada Que talvez seja O aspecto Que mais cause Sentimento De ofensa É quando Alguém nos reprova E para tanto Gostaria de convidá-lo Ao livro de Gênesis Capítulo 4 E eu quero que Percebamos Que este Foi um dos primeiros Problemas Que assolou A humanidade Após a saída Do Éden Ser Ou se sentir Ofendido Gênesis 4 Olhem comigo A partir do verso 3 E aconteceu Ao cabo de dias Que Caim Trouxe do fruto Da terra Uma oferta Ao Senhor E Abel Trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou O Senhor Para a oferta De Abel Verso 5 Mas para a oferta De Caim O Senhor Não atentou Então Deus Havia pedido Um sacrifício De animal Uma ovelha Abel Segundo a orientação Do Senhor Trouxe uma ovelha Caim Desobedecendo A orientação Do Senhor Trouxe frutos E o Senhor Aprovou A oferta De Abel E reprovou A oferta De Caim E a segunda Metade Do verso 5 Diz E Caim Muito se ofendeu E de Caim E decaiu No verso 8 Aquele sentimento De 2 mil anos De 2 mil anos De 2 mil anos Atrás Este era um problema Existente Será que com o passar Dos anos E a degeneração Da humanidade Hoje Ele não é real? Será que o primeiro Homicídio Teve este fundamento? E hoje? Será que muitos homicídios Não acontecem Tendo o mesmo fundamento? Obviamente que sim Da mesma maneira Que Caim Sentiu-se ofendido E tirou a vida Do seu irmão Hoje Muitas vezes Nós nos sentimos Ofendidos E não matamos Talvez Mas criamos Confusão Em casa Briga com esposa Com esposo Com vizinho Com ancião Com pastor Ou seja Com todas as pessoas Que compõem O nosso ciclo De amizade Ou mesmo O nosso ciclo social Se todos nós Parássemos Para meditar Naquilo que nos é dito Iriamos cometer Muito menos erros Do que cometemos Em Mateus 5 Jesus diz Que aquele Que se ofende Contra o seu irmão Sem motivos Ele é réu de juízo E do fogo do inferno Então esta questão De ser ofendido Ou se sentir ofendido É uma coisa Muito séria Muito séria mesmo Precisamos levar isto Em consideração E nós vamos perceber Que mais de 50% Dos problemas Que enfrentamos Nos nossos relacionamentos Não tem origem Se não Na nossa mente Desconfigurada Pelo pecado Não querendo abusar De sua gentileza Eu gostaria Eu gostaria que você Me permitisse Mencionar um quarto Exemplo Porque nós já vimos Situações Onde pessoas Se sentiram Ofendidas E os resultados E os resultados Foram Trágicos Mateus Mateus capítulo 1 Diz assim Verso 18 Ora Que é o aparecimento Que é o aparecimento Do anjo Gabriel Informando a Maria Que ela ficaria grávida Por uma ação Sobrenatural Capítulo 1 de Lucas O verso 39 Diz E naqueles dias Nos dias em que Maria Recebera a visita Do anjo Levantou-se Maria E foi apressada As montanhas De Judá A casa de Isabel E Zacarias E o verso 56 Diz E Maria ficou com eles Por quase Três meses Voltem a Mateus Capítulo 1 Então Quando Maria Recebeu A informação De que ela Ficaria grávida Por concepção divina Ela ficou Muito assustada Uma moça jovem Virgem E foi ter Com sua prima Isabel Uma pessoa mais velha Mais madura Permanecendo lá Então Por cerca de Três meses Olhem agora O verso 19 De Mateus 1 E José O seu noivo Que era um homem justo E não queria manchar O caráter de Maria Intentou Deixá-la Secretamente Então eu quero Que você preste Atenção a um detalhe Interessante José Ficou sabendo Que Maria Estava grávida Por boca De terceiros Porque o anjo Ainda não tinha Aparecido Para ele O anjo Aparece Para José No verso 20 E o anjo Aparece Para José No verso 20 Simplesmente Para informar A paternidade José Já sabia Que sua noiva Estava grávida Ele só não sabia Quem era o pai Porém Uma certeza Ele tinha Que ele não era o pai Porque ele não tinha Feito nada Com ela Então trabalhando Com o verso 18 e 19 Antes da Descrição do verso 20 Na mente de José O que tinha acontecido Ele tinha sido Traído Maria havia Adulterado Ou melhor Fornicado E o fruto Da fornicação Foi a gravidez Que com certeza Três meses Já haviam se passado Os vizinhos Já comentavam Olha Maria A noiva de José Está grávida E qual foi a atitude De José Segundo a Prescrição Levítica Qual deveria ter sido A atitude de José Muito bem Isso mesmo Ele deveria ter Levado-a Para ser Apedrejada A lei Levítica Assim ordenava Que a mulher Pegue em adultério Deveria ser Apedrejada Porém Esta não foi A atitude De José A Bíblia diz Que ele era Um homem justo Embora Alguns textos Dizem que não Há nenhum justo Sequer Mas aqui Temos um texto Que diz Que José Era justo E ele Tentou fazer O que? Tudo secretamente Para não Manchar O caráter De Maria Imaginemos Se José A deixasse Secretamente E fosse Para longe Quem Vocês acham Que seria Culpado De ter Engravidado Uma pobre Moça Novinha Virgem José Que já era Um homem maduro Já tinha Filhos Porém Ele não se Preocupou Com sua Própria Sorte Na sua Mente Ele tinha Sido Ofendido Na sua Mente Ele tinha Sido Traído E mesmo Assim Qual foi A principal Preocupação De José Poupar A imagem De Maria Aquela Que tivera Adulterado Aquela Que tivera O traído E o verso 20 diz E pensando José Nisto Eis que Lhe apareceu O anjo Do Senhor E disse José Filho De Davi Não temas Receber Maria Por tua Esposa Ela não Te traiu Pois o Ente Que nela Está É fruto Do Espírito Santo Que boas Novas Não foram Estas Aos ouvidos Daquele Aflito Homem De que a sua Amada Noiva E futura Esposa Não tinha O traído Mas eu quero Que você Mas eu quero Chamar a sua Atenção Agora Para o ponto Focal José Não se sentiu Ofendido Ele foi Ofendido Porque Antes De ele Receber A informação Do anjo De que Maria Não havia O traído E sim Tinha tido Uma experiência Sobrenatural Existia um fato Qual era o fato? Maria Estava grávida E José Não pagou Na mesma moeda Ele não apontou O dedo Para Maria Ele não A acusou Ele não A levou Diante dos Fariseus Para ser julgada E condenada A morte Ele tomou Sobre si Aquele pecado Porque ele Se preocupou Com a honra De Maria Ele se preocupou Com o caráter De Maria Jesus Foi um grande Homem Mas olha O tipo de pai Que ele teve Um pai justo Que pagava Com bem O mal Que lhe era feito Tudo bem Que Maria Não fez a ele Mal intencional Foi uma coisa Circunstancial Mas ele Agiu Com compaixão E amor Diante de uma Ofensa que ele Tivera sofrido E é isto Que Deus Espera de nós Quando formos Violentamente Atingidos Deus não Espera Que tratemos Da mesma Maneira Mas que sejamos Longânimos E misericordiosos Se formos Ofendidos Nós não teremos Respaldo Para ofendermos O nosso Ofensor Se nos sentimos Ofendidos Muito menos Por isso Por isso que o apelo Do Espírito Santo Neste momento É Todo homem Seja pronto A ouvir Tardio em falar E mais tardio Ainda Em irar-se Pois a nossa Atitude Não opera A justiça De Deus Sempre que você For confrontado Meu irmão E minha irmã Permita o Espírito Santo Ter mais poder Na sua vida Do que a paixão Humana Que muitas vezes Nos vem Nesses momentos Eu agradeço Por você Me ouvir Pacientemente E peço Que você Possa Continuar A nos dar A permissão Para entrar No seu lar Através Dessas mensagens E se for Do seu desejo Também E isso Nos ajudaria Muito Ao nosso trabalho Se você Divulgasse Esses vídeos E também Se inscrevesse No nosso canal Seria muito bom Você estaria Cooperando Para que a Benção Que entra No seu lar Possa entrar No lar De outras pessoas Um agradecimento Especial Da equipe IAG Para todos Aqueles Que tem prestigiado Nosso trabalho Que tem prestigiado Que tem prestigiado